O humor dos caras tacou, mano, é de pesar. Que, o recheio do pinto? Como é que o recheio do pinto? Ai, meu Deus do céu. Esse é a foda mesmo, eu vou tirar o recheio e inverter o bagulho é louco, mano. Ah, não sei o que, pinto pra dentro, porra. Ai, não sei o que. Famoso o pau negativo, tá ligado. Ai, não sei o que, pinto pra dentro. Não, recheio, filho. Não, porra. Ah, não sei o que, que agora é mulher. Não, é só o pau do pinto que tá pra dentro, porra. Continua tendo um saquinho ali, caralho. Eles já são muito escuros, cara. Eu acho que não tem nada a ver. Pastor Drizzi Feliciana aqui, ao vivo. Virou mulher, virou mulher. Não, eu não tô falando de preconceito com vocês, cara. Eu tô falando que continua tendo uma pele de um pinto ali, porra. Não, continua sendo um pinto. Não, eu falei que não. Não, eu não gosto. Eu adoro. Falou, falou, falou. Tem que ir para o travesti já. Falou, falou, falou. Nem parece que você entra numa piroca sempre que possível. É, porra. Ó, tem que reforçar. Eu reforço. Ô, louco. Olha, Felipe, você tá dando caos. Aí, manda alô, malô. Falou, sabe o carro? Sei que é. Eu sou um pinto. 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 Ó, o Pedro, o Pedro, por muito menos, já deu, já, já quase neuzou aqui, já. Vai, já. Eu neuzo duas vezes por dia aqui nesse test. Verdade. Ô, Pedrinho, eu tô com vontade de te ver, viu? No princípio é que pareça. Não te aguento mais, mas tô feliz. Ô, Pedrinho, eu também tô, Pedrinho, com vontade de te ver. Faz muito tempo que eu não vejo você. É, tipo, nunca, né? É, tipo, desde a E3, na verdade. Desculpa, esqueci. É, desde a conferência da Ubisoft lá, que eu não te vejo. É verdade. Sexta-feira tamo aí, Patochi. Tau saudade de você. Feliz aqui. Você vai lá na gravação lá daquele negócio, que eu não sei se eu posso falar. Afinco, corre pra cá, Afinco. É, eu fui convidado oficialmente, mas eu vou corra lá, quero ver me mandar ele embora. Se alguém tá de Doc, 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 Doc. Pede o Doc. Ô, Pedrinho, eu preciso de uma credencial pro BGS. Doc. Vem aqui, Doc. Precisa, mano. Pera. Senão eu não vou poder ir. Caraca. Ô, Stélio, você pode vir aqui? Filho da puta. Obrigado. Mano, eu não acho ninguém, velho. Ó, alguém confirma se tem um cara na garagem mesmo? Eles nem mandaram aquele e-mail automático. Eu falei, nossa. Alguém confere garagem? Eu quero pular nas costas lá, velho. Eu tô com medo. Ô, Stélio, você pode vir aqui um pouquinho? Fala. Ih, tem garagem, tem garagem, tem garagem. Tá avançado, tá? Ah, tomei no cu. Você pode, né? Tomei no cu. Ih, onde? Lá na garagem. Ixi, ixi. Ah, não. É o outro que tá atirando. A gente aguenta mais jogar com o Dmitry, meu Deus do céu. Ele computou um tiro. Ele levanta. Você só não se levanta. Oi? Aqui, avançou no garagem, gente. Ajuda, ajuda, ajuda. Pode ficar brincando aí, porra. É, os dois estão ali na porta, mano. A gente tá marcando aqui. Vocês vão tomar varada aí. Não se... Vamos não. Eu levantei pra sair só. Boa. Affinco, vai mais pra frente, Affinco. Tá na garagem. Não, Affinco é menos claro. Affinco é louco, mano. Calma, porra. Ele é. Caralho. Boa, Filipe. Fica aí, Affinco. Cruz atirou com ela. Nossa. É. Aí o cara vai conseguir levar um... Aí correu, correu escada, correu escada. Passou, passou, passou. Passou mesmo, não acertei nenhum tiro. Tá na escada, tá na escada. Tá na escada, tá na escada. Tá na escada, ele tá no cantinho. Ele não subiu, ele não subiu. Ele tá no canto ali. Mano, esse maluco... Fica aí, Filipe. Fica aí, Filipe. Fica aí, Filipe. Vou ficar, vou ficar. Tem o Blackbird ali que me varou. Ai, passou de novo, rapaz. Tá passando muito rápido. Subiu pra escada ou desceu? Ou foi pra garagem? Não, ele passou pra garagem. Cuidado, Filipe. Não vai não. Então tem dois mirados aí, Filipe. Filipe, eles vão chegar no prefire aí. É. Eles dronaram. Com medo. O que eu faço? Tira a cara, tira a cara. Deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho câmera ali, Filipe. Pode tirar a cara, vai. Se eles entrarem. Tá bom. Filipe, drone na sua frente. Drone na porta, na porta. Te viu. Tem drone na B também. Tem drone na B. Rastreando inimigos. Filipe, seria entrar o tigrito. Eu tenho que dar um rapidinho aqui. Eles tão atirando da escada aí e varando a parede da B. Quarenta segundos. Eles vão ter que entrar. Passou, entrou, entrou, entrou. Passou, Filipe. Passou, ele passou. Deve ter outro mirado. Ele entrou na B. Entrou na B, Drizzy. Tá lá no cantinho, na porta da B. Tá dentro da B, tá dentro da B, tá dentro da B. Ai, carinho! Tá na B, tá na B, tá na B. Ele tá mirando... Vai lá, vai lá, vai lá, Filipe. Ele tá plantando na B. Ele passou outra. No corredor, vai, vai, Filipe. Calma, calma, calma. Tá olhando pro corredor. Vai, 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 vai. Plantou, tá mirando... Ih, desceu o outro. Tem três, tem quatro ali. Olha o que eu tô fazendo. Aliados eliminados, falha na missão. Na hora que os caras entraram, eles entraram chegando. Quem que é o trollando? Quem que é o cara trollando ali? Fui eu, passei na frente. Eu tinha que mudar de lugar. Vamos jogar certo. A gente foi muito desorganizado, mano. Deixou aberto tudo em cima, fechou as portas. Foi, foi, foi. Jogamos no f***. Jogamos no f***, tomamos um f*** na cara. Quem pegou meu sled? Pegaram. Pegaram a minha Ashe? Você tem o outro que você gosta? Tem a Ashe. Mono personagem? Não, é que eu... Vai estéreo, troca aí, libera a Ashe aí. Não, não, não. Puta, vai estéreo. O Fink foi de Glass, vai. A Glass não, Finkão, é. Vai estéreo, pega a Ashe. Já foi, já foi. Eu sou bom de Glass, velho. Não dá pra dar out e enter? Vai, vai. O f*** é se pegar nada, né? Nada, é aplicar a régua. Vamos lá. Agora não tem Ashe também. Vim com o de Glass. É, mas eu estou de TET. Aqui. Caralho, não tem ninguém aqui, mano. Todo mundo saiu. Só tem um cara avançado. Caralho. O meu Deus. O smoke está de shot, mano. Insecção em 10 segundos. A Fink, sobe na van aí com o seu drone. 10 segundos. Qual das? Aqui na primeira. Ih, agora perdeu, se dá cala. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desativa. Mais fundo, munição. Eu vou dar a volta, eu acho. Quero ir pela garagem. É, faz isso ou não, né? Isso não está mirando na garagem. Vou pegar ele. Estou entrando por cima. Quero ir lá, de Glass. Eu vou ir pelo... Vou ir pelo túnel. Eu estou com a bomba. Alguém vem pegar aqui, velho. Estou mirado na porta. Fica aí, trollado. Ah, dá para entrar, hein? Ó, se você quiser que eu exploda, eu explodo. Tem um bem na direita, mano. Tem um bem na direita. Eu estou com a bomba. Cuidado aí, Felipe. Ah, é. Ah, é. Vou pegar um aparelho aqui para ter mais visão. Afinco, vem Afinco. Pode vir, pode vir, pode vir Afinco. Caraca, está um buraco aberto. Vem Afinco, vem Afinco, vem Afinco. Corre e drop essa porra para mim aqui. Vai, 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 vai. Batei o pus. Puta que pariu. Vai, 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 vai. Felipinha, fica dando cover na porta aí. Fica dando cover na porta. Pode deixar, pode deixar. Matei a vaga. Ai, caralho. Vambora, tio. Estou plantando, estou plantando. Vai, vai, vai. Ai, estou levei. Nas costas, nas costas, nas costas. Ué, tinha um cara na mesa, gente. Nossa. Como assim? Ai, me derrubou. Boa. Boa. Como assim, velho? O que aconteceu? O cara caiu? Caiu. O santo de jogo e eu derrubei. Não, tinha um cara em cima naquela mesa lá, Patife. É, eu vi ele. Ele estava deitado atrás ali, eu não sabia não. Caralho, sério? Aqui vocês morreram com o cara dentro do bobo. Sim. Meu Deus. Eu estava plantando ali lindo, velho. Foi lindo a entrada e tomou no cu. Ah, mano, não dá pra jogar de doce. Mano, vamos reforçar lá em cima, velho. Alguém reforça comigo. Eu vou fechar a lan house logo e fecho o elevador e o balcão. Tá. Eu vou fechar lá dentro, então. Fecho os caminhos de rato. Nossa, dois rodados de animal pra caralho. Vamos. Mantenha a área e as bombas protegidas. Ah, dois rodados de aqui. Alguém fecha lá em cima Eles tão lá já Caralho, não serve o pão, irmão Eu vou lá na garagem Se for Blackbird, não enfrenta É Blackbird que foi lá A área da bomba comprometida Planejar de acordo Qual os planetes, galera? A área da bomba é uma bomba Preparar para a ação O Sil Ah Fink, só fica aí para dar cal Não precisa enfrentar o cara Não precisa enfrentar o cara, não Ah, Pati e Fink Vamos com... Dries, eu vou ficar na escada aqui Eu acho que tem na escada Não, não tem nada Não tem nada A Fink já caiu? Sério, a Fink? É que eu... Mano, a E.K. tirou muito a vida Tentou peitar, né? Não sei o que fazer na garagem, não Não, a garagem tem que deixar eles invadir, mano Vai, cara, ativa! Vou sair, vou sair Tem como bater de frente com o Blackbird, não Tem que deixar eles passarem A gente fecha, cruza o tiro neles aqui F*** Filipe, a gente está cruzando o tiro, tá? Isso é de um lado ou do outro Onde é isso aqui? É garagem? Ah, é garagem Tem um cara avançando garagem aqui, ó Tá fechado Quando você ouvir estourando Você vira e atira na porta Ó, tem um só garagem que eu estou vendo aqui, mano Eu e a Filipe estamos cruzando Tem um em cima aqui, ó Não faltou mais? Fechado Matei um, matei um Boa Opa, drone, drone, drone que eu vi Demais Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba Aqui nesse carro Tá ali, tá ali, dele, tá ali, dele Levei, levei, levei Tem um avançando garagem já, garagem avançado já Tá na esquerda, ó É você que está quebrando? Não, não sou eu não, não sou eu não Eu estou acertando o Blackbird Matei mais um Ah, me matou, mano Matou ele? Matei, matei Boa, boa, falta um Tá ali, é Blackbird Não vai, não vai, não vai Puta, que lagging Vamos cruzar, vamos cruzar, Filipe É isso, tudo tiro, isso Eu vou pôr a câmera lá Estou com visão dele Ih, eu não tenho câmera lá, não Aperta o teu E e Filipe E o E fica do lado esquerdo, filhão Aperta o teu E e Filipe Driz, eu uso o bug, hein, Driz Concentra para usar o bug Não, então, você vê o buraco, exato Você vê ali Tá ali ainda, parado, Filipe, relaxa Ah, ele deve estar dronando, será que não? Agora você sai Ah, ele está dronando Agora você vai mais para trás Olha, está avançando, está avançando Está avançando, vai chegar no pré-file na Filipe Vai, Driz, vai, Driz, não é para pegar ela Ah, ele me pegou Tem que fazer não, mano Ela que tinha que ter tirado a cara Não, não, não é para cá Gente, dronote, ele está sem drone Ele está sem drone, ele está sem drone Ele não vai, ele não vai Está indo na A, eu acho Não, ele está aqui na minha frente Ele sabe onde eu estou? Não, vai Vai, ruxa, ruxa, viu? Não, não, calma, calma Estou mexendo Podres Boa, mãe Eu não acreditei Eu não Importante ganhar, né? Boa para o Tiff, boa para o Tiff É isso, irmãozinho, porra É amor de irmão Vou cruzar, Felipe Descata a dor Ah, pegaram minha S de novo Estéreo, libera essa porra aí, Estéreo Vai, 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 vai Caralho Os caras ganharam embaixo? Os caras ganharam embaixo ou eles perderam? Perderam, eu invadi uma tem três Eles perderam, o cara caiu Então a gente Então eles vão cozinhar Ou embaixo Ou cozinhar ou embaixo Acho que eles vão embaixo de novo eles perderam É que Dimitri não repete O cara leva tudo por trás, né, mano Na hora que eu falei Vamos cruzar, Felipe Todo mundo vai cruzar, Felipe Precisamos encontrar a bomba O moleque não transa é foda, né? É, muita maldade no coração É cozinha Cozinha? Eu acho que é O Dimitri não repete Ah, não, tem um é embaixo É lá embaixo Tem um FK lá Perdiu com o drone Caraca, hein, muito ponto, hein Aí, que bom Ah, Finko tem 680 pontos de drone Agora você fica na frente da Filipa Olha aí, é como eu não vou Mano, eu tô Eu tô ouvindo muito mal isso Caramba Ela também tava A última eu joguei bem Então, então É que nas primeiras eu tenho mania De subestimar os Dimitri, velho Aí eu saí que não é correndo Que não é idiota Queria ver se fosse o Pati falando Vamos cruzar, Drizzy Vocês iam achar que eles eram viados Não, eu disse eles já tem certeza, Filipa A piada é exatamente A gente já cruza toda hora, Felipe Já tá toda Já acha estranho eu falar Vamos cruzar com mulher, porra É, então É normal, já É a piada A fome é que ela já acostumou Que delícia, cara Preciso baixar mais a sensibilidade do meu mouse, mano Já tá ficando alto já Vou te pegar, sua vagabunda Eita porra Cuidado, Finko Não vai, não vai, não vai, não vai Espera aí, espera eu chegar Espera aí chegar que eu pego É que eu drone ou o Pati? Não, espera, acho que eles não vão avançar não, Felipe Tira a cara, Finko Eu vou te dar TK, velho Tá, mano Ela tá no gricho do pneuzinho Eu dormi, eu vi Ela tá lá ainda, então pega aí, pega aí Tem dois Filipinha, saltaram com as costas aí Vai tomar Quem for descer, cuidado Meu irmão tá olhando Tô bem fugido Tô olhando, não Ó, eu vou tentar Tu tá em cima, como a pessoa não tá olhando? Ó, tamo dando pré-file ali O cara saiu, o poço saiu O poço saiu O poço saiu Voltou, voltou, voltou Você viu onde é que ele saiu? Sim, aqui Aqui na borda principal Cuidado aí, outro lá Ainda bem que eu não caí, mano Tinha uma trepe aí Eu vi Ai, meu Deus Não ia cair também, não Ó, tamo na atarim É só vir plantar É só vir plantar Eu caí aqui, cadê você? Cadê você, Finko? Vem cá, vem cá O cara vai me finalizar Finko Atrás 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 em cima? Atrás em cima aqui, Filipa? Não, ele Pera, eu não sei É que tá dando aqui o can, já olho Lá no alçapão Serinho, fica aí Fica aí, guarda as costas E três malucos na garagem, Patife Três na garagem Aí no buraco, no alçapão Aí, ó Isso, aí onde você tá mirando Deixa eu dronar, peraí Ah, me pegou, me pegou, me pegou, Patife Me pegou Patife, ele saiu, ó o poço Boa, boa Peguei Finkão Finko Ô, estéreo, segura Olha pra porta Finko, tô olhando as costas Peraí, deixa eu dronar Então vai Não, eu não tô vendo Espera, espera Tem na garagem, tem na garagem, tem na garagem, cuidado Tem dois na garagem Agora não dá cara, não Agora não dá cara, não Meu drone tá lá, meu drone tá lá Eu tenho na garagem Acho que ele viu o drone Não viu, não Dá tempo de dar a volta, ô É, vai dar a volta Não, sai pelo caminho de minhoca O cara tá mirando no mesmo lugar lá Ele tá mirando no mesmo lugar lá Ele tá no cantinho Na porta da escada Vai sério, um minuto e doze, mano Eu fico marcando Fica a pistolinha na mão O cara tá ali, velho Eu consigo marcar ele Tá na garagem, tá mirando na garagem, tá mirando na maleta Cuidado Pra onde você perdeu a bomba, Driss? Tá bem na frente da entrada Da garagem Tem um cara lá Ele tá trocando Não sei a Frost, velho Não, não marca não Não marca não Ah, a Frost tá atrás do computador lá Que o Iona fica Na frente do cofre lá O Jäger tava aí Na saída da garagem na esquerda Lá no final O Jäger tava lá na garagem O Jäger tá aí Boa A Frost Tenta comer a Frost Agora tenta comer a Frost 20 segundos, mano A Frost tava no cofre Ela tava no cofre Cuidado, vai com calma Vai com calma Vai com calma Calma Olha isso Vai no pre-fase Pô, é o time É o time Olha o cara Dmitry fica calmo Mano Mano A vida É como um pai Não é fase E aí? Lounge Vitória dos funcionários Pô, depois da última Eu emocionei demais, mano Tô muito emocionado Termitou Ai, desculpa Por marcar lá, velho Você acha, Fih? Tá tirando? A gente olha pro seu irmão Todo dia aqui Você acha que isso? Agora que eu mitei Caiu, velho Essas aulas da história Foi muito boas Ai, caralho Vai ofender? Patife, ó Que é um prato cheio É um prato cheio de ofensa Ou é um prato cheio de ofensidade? Não É um prato cheio aí, ó F*** em inglês F*** em hambúrguer F*** em hambúrguer Ok Arrematei dois nessa última É o camivé aqui, viado É o bichão, então É isso que tá dizendo Ah, Pedro Eu sou o que você quiser Ele é o bichinho Mas ele sempre foi, né? Exato, valeu aí, galera Pedro Eu quero muito te ver, cara Sou lindo Ficou da o co Comprovado, né, galera 100% É pra lá de Vostok Eu mandei pra lá que Vostok Que bu Vlasco Vostok Que porra que é? Não é um bichinho? Ih, quer ver que o cara que caiu bugou, mano? Não me dá sua alma, hein Bugaram pra vocês também? Aqui bugou, dá pra vocês Bugou aqui, bugou aí? Bugou aqui, bugou aí? Ai, voltou Oi Ele esbugou Ele esbugou? Ele é um bichinho Ele é um bichinho Ele é um bichinho Comunicado, os inimigos acharam uma boba Puta, não destruia que porra do drone Ah, podia dar aquele marote do Ione, hein Esse mapa aqui dá pra dar aquele marote do Ione Opa Gente, um reforço aqui, gente Aonde? 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 Tô com dois aqui Eu vou Pronto Falando Ai, ai, ai Aonde, eu fico bobão Parei de reforçada Da onde? Da onde? Tão acertando um dog aqui Toque Ah, velho Tá muito longe Ah, Fink, vem aqui pra dentro, querido Tem que te proteger, seu merda Mentira, mano Mentira Eu atirei na cabeça dela, velho Você tá na 15ª partida Estariana tá tentando marotar o Dmitry Não, deu Ela até deportou, mano É lógico, a gente tá tudo vagado Tem alguém aí, ô? É que o Afinko foi Foi lá antes do time, mano Tem alguém ali Tem alguém ali Onde você tá olhando Alguém ali Eu sou a esperança de te ter O Afinko tá lá Ok, ok Não, mas eu tô aqui Tentando não morrer Tá se escondendo A Finko tava só pra se esconder É, exato Eu tô aqui Ó, lá em cima na clarabóia Afinko, em cima de você Tem dois caras Tá, não põe a cara não Então, se você ver os caras Me fala de novo Que eu tento matar pelas costas Não, pô, não se ocorre Já te deu o aviso aí Agora você se espera Tô vindo passos Tô vindo passos Opa, desceu o rapel Desceu o rapel, acho Eu vi Ah, tem um, viado Boa, Afinko Afinko, tá em cima Na direita aqui, ó Tá em cima na direita Afinko Vem aqui, ó Só que lá longe Tem outro lá em cima do telhado Eu acho que os caras vão tentar dar a volta em mim Eu tô bem fugido Bem, eu matei um já, foda-se Relaxa, Afinko Fez a sua parte, é Nossa, que time Calma, Felipe É assim mesmo Se todo mundo matar um A dele lá em cima Lá em cima Capitão, capitão Capitão Cuidado, Felipe Não se trancaram aqui, capitão Agora eu tô preso aqui Corre, corre, corre Corre pra trás Ai, ai, ai É disso que eu tava falando Vai termitar aqui, ó Vai termitar aqui, ó Aonde? Tudo bem Ó, eu tô Escondido ainda Não, não, não Cara, se os caras vão pra cima Vocês me falam que eu pego por trás Tá em cima? Cara, se eu ver Se ele for entrar, eu aviso Tá, beleza Eu vou te pegar lá da escada Olha, ele tá na direita Na escada que der E aqui, sobe Saiu daqui, ele saiu daqui Calma, Felipe Eu só tento pegar cover E cobrir as entradas Agora ele vai termitar aqui agora Na escada, Felipe Na escada Dá pra roxar lado ali, será? Não Ele voltou Ele não pôs aqui porque tem choque Tá voltando aí, Pati Ele tá aqui, ó Na esquerda do termite A gente tá passando agora na frente Foi Na escada Por que a gente morreu? O capitão na escada Morreu pro capitão na escada Tá passando em cima Esse que você matou o Atermite, Pati Pera Eu tô aqui ainda Olha, ele tá em cima da Lan House Tá em cima da Lan House Ele tá aqui, ó Desceu Tá ainda Vai aparecer no corredor da cozinha aí, Pati Só que tem dois Fica de jeito que tem dois Ele tá em cima? Um vai aparecer no corredor da cozinha Não, tá no corredor da cozinha Na esquerda De onde quebrou o termite A cozinha aí, afim É só se mirar pra esquerda Ah, claro, então Beleza Mas tem alguém escada Blackbeard! É Blackbeard! Vai finalizar, Pati Vem, vem, vem Pode chegar Morreu, morreu, morreu Uh Tá bom Vai ficar bem, colega Tô ouvindo o passo Vai, 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 vai Faltam 10 segundos Driz, Driz Morreu também Boa Delícias Gostoso Matamos demais Demais Eu vi os passinhos dele Eu tava revendo Driz E ficando Tuf, 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 tuf Eu não fiz nada Tô muito emocionado Ah, foi tranquilo Não, mas você dá Pascal, querido Essa porra é importante pra caralho Emocionado Demais 200 levels de estúpido Caralho Mas então Ó, os caras são tudo ouro E a gente é